Música 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 A corrigida, os braços de poder, o meu filho, que é viva-se a mim, que é carinho, verdade, unida, meu filho, nas parovadas do atentor, o lar de alcança, os filhos esportados, a água é mudar, e rindo de amor, também desesperança, Ele é esperança Ele é louco, é louco Amor e louco Amor e adicionar Amor e adicionar Amor e adicionar Sintra, agraça o Senhor Muitas mesmas de hoje Amor e adicionar Amor e adicionar Sintra, ilustração E adicionar Amor e adicionar Será nossa casa Amém, São Paulo Ó fita, amor Ó fita, amor Aja o meu pé Aja o meu pé Varemos contigo Varemos contigo Tem Cristo de ser Vamo pra igreja 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 Vamo pra igreja